Salve meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez a Umbanda Sua Umbanda para você que está chegando a primeira vez meu nome é Beto Ângeles, sou sacerdote umbandista do terreiro de Umbanda Jardim do Céu que fica em Diadema e hoje eu estou aqui, não estou só, estou acompanhado de uma pessoa muito, muito, muito gente boa venho de Santos para o evento do meu pai, do pai Paulo Lodogero, do lançamento do livro e nós vamos falar um pouquinho sobre o livro dele hoje, sobre a jornada dele sobre tudo aquilo que ele tem para trazer para a gente, para acrescentar para a gente porque é muita coisa, a gente está aqui conversando há mais de uma hora e parece que fazem minutos que ele chegou eu não sei se o áudio vai estar muito bom, porque eu tive que dividir o microfone para dois mas, se não tiver, é só você aumentar um pouquinho o seu som só abaixa na hora da vinheta para não tomar um susto e depois da vinheta eu te apresento, meu amigo, meu irmão, Thiago Puglianzi Salve meus irmãos, estamos de volta agora com meu irmão Thiago meu irmão, seja bem-vindo aqui no Umbanda Só Umbanda eu espero que cada dia mais a gente possa estar próximo, possa gravar de novo e, logo mais, espero poder gravar com você, mas não para o Umbanda Só Umbanda é isso aí, fica lá para frente seja bem-vindo é um grande prazer ter você aqui e não é uma visita genérica, né? porque ele veio na minha casa na minha casa, gravar comigo e uma dedicatória, lógico, né? com certeza não vai dar para escrever aqui ao vivo, porque a gente está sem mesinha aqui a gente vai fazer depois eu mando a dedicatória para vocês verem mas, eu queria que você falasse, se apresente para o pessoal fala um pouquinho da sua jornada o que levou você à Umbanda, às suas práticas e aí depois a gente fala do livro como um todo certo e sem tempo se a gente vê que estourou lá os 15 minutos que é padrão, os 20 a gente faz em duas etapas, não tem problema nenhum maravilhoso fica à vontade então vamos lá e aí pessoal, tudo bem? eu sou Thiago Culiese lá em Santos também o pessoal me conhece como pai Thiago eu sou dirigente espiritual e facilitador xamânico do céu da meia-noite que fica na Baixada Santista na cidade de Santos nossas giras para quem quiser ir lá conhecer são todas as segundas-feiras as portas abrem às 7h30 cada segunda-feira uma gira diferente bom, a trajetória do Lúcifer foi algo assim bem diferente eu ia usar a palavra bizarra mas acho que não vai cair muito bem mas foi eu sou músico sou músico então tocando muitos anos na noite e tudo mais estava desenvolvendo um trabalho bem legal na minha região com o Folk Music e aí paralelamente a isso fazer parte de um terreiro de umbanda já há algum tempo nessa casa e o seu meia-noite o espírito que dita essa obra ao terminar a gira ele passa pela minha esposa e fala ó, avisa o menino aí que a banda vai acabar e aí eu fiquei aquela pergunta como assim, cara essa banda vai acabar porque assim, gente a gente vai lidar com entidades obviamente tem que ter o respeito e isso eu prego isso para a minha corrente para os filhos para os consulentes para os alunos dos cursos que eu ministro só vou ajustar aqui porque aqui, pronto beleza dos cursos que eu ministro e assim a gente tem que ter uma relação com as entidades da forma que nos cabe e nos faz sentir bem sim né e o seu meia-noite desde a primeira vez que ele se manifesta eu nunca tive esse negócio ai, o pai e não sei o que não com ele especificamente é como se fosse um brother é um amigo é um amigão assim e depois de muito tempo é aonde lá na casa que eu trabalhava como médium né veio um nossa, eu esqueci o nome do médium psicógrafo Miguel o nome dele é Miguel só que eu não lembro agora e ai ele fazia a pictopsicografia então ele viu lá uma situação um pouquinho que ele ia aparecer era o eu ia falar o midnight é desculpa tem muita gente que vai achar que isso é desrespeito mas não é né isso é carinho e cada um expressa seu carinho de uma forma a minha é assim e ai com o seu meia-noite né apareceu lá e na carta que a esposa que ela ficava num outro lugar ela nem sabia tanto que eu achei que tinha uma câmera ali e tal eu falei assim não, isso aqui é um golpe pode ser como é que ele tá fazendo aqui o desenho e a mulher que tá lá na outra sala ela tá vendo manda a carta a porta do guardião ali e eu começo a ler e falar isso mesmo que nós éramos grandes amigos é com certeza né e isso aqui ele se deu bem né aí eu tive que ficar aqui pra aprender mais um pouco é que assim os amigos não são idênticos né não um segue um caminho outro outro ele seguiu da luz mas tá aqui comigo sempre aqui me ensinando e chegou um momento e ele já tinha falado assim ó precisamos desenvolver um trabalho juntos e aí eu já achava que isso era por conta do do templo né né já achei por um bom tempo eu já era sabedor que eu ia ter que fazer isso cedo ou tarde e eu estava bem preparando pra isso né tanto no espiritual quanto no pessoal né você quando vai abrir uma casa você como pessoa também tem que estar é preparado confiante embasado enfim né isso eu tenho até pra um outro vídeo e aí e eu procrastinava né que nem eu procrastino fazer uma academia né eu procrastinava é pra começar a desenvolver esse trabalho que eu entendi depois que era um livro e foi muito bizarra a banda dando certo eu jamais eu ia me ver me comunicando com as pessoas não dessa forma não pela música né não não pelo livro não pelo livro era cantando né era cantando mesmo se fosse cantando cantando e tocando atabaque que era o que eu fazia também sempre foi médio de incorporação sempre foi essa minha caminhada espiritual também era na frente do atabaque tocando né e depois desenvolvido né como médio de incorporação né que tudo isso também a gente tem que entender que é um processo né aqui tem um canal tem vários vídeos falando disso né que eu sei então é assim é quando ele 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 bate a banda acabou porque que era todas as quintas-feiras então como tudo né gira tem hora tem dia tem hora pra começar tem hora pra acabar e tem um ritual e tem um ritual e ele fez a mesma coisa são todas as quintas começa às oito acaba meia-noite e tinha um ritual então eu não vou abrir o ritual aqui lógico né mas assim tinha diversas coisas que tinham que ser que tinham que ser colocadas na mesa então não era simplesmente abre o notebook o caderno o que fosse né e aí a magia acontecia não se não estivesse fazendo da forma que ele ordenou a coisa não acontecia não acontecia então tinha uma trilha sonora específica tinha elementos específicos dia hora pra começar hora pra acabar hora pra acabar durou em torno de acho que dois meses né porque era pra ter sido muito mais rápido só que eu sempre fui muito questionador né aí você parava pra querer saber pra querer perguntar pra saber se era isso mesmo exatamente entendi não deixava rolar o negócio é eu falava assim não, peraí essa situação não vou dar spoiler do livro tá mas era assim não, mas isso aqui isso aqui isso aqui não e pesquisava como a história ocorre fora do Brasil né aí em um determinado momento eu fui né fui lá pesquisar e aí eu fiquei meio chocado né porque gente não adianta você sempre vai acreditar mas às vezes você desconfia principalmente quando é a primeira a primeira é o primeiro trabalho é a primeira incorporação é a primeira coisa diferente é o primeiro livro é o primeiro é sempre mais complicado é sempre mais complicado é sempre mais complicado é que as pessoas não estão é eu sou meio assim né Beto eu falo mesmo né não fico escondendo porque tem muita gente que esconde o jogo né não quer mostrar eu acho que é assim pra ter essa empatia que as pessoas entenderem é a gente é igual a todo mundo sim não tem nenhuma diferença não tem não tem então pra desenvolver isso aqui e é normal então se tem alguém aí do outro lado que que sente esse estímulo inclusive de fazer um trabalho assim é faça confie no começo você vai confiar desconfiando mas confia é tenha fé em você né exatamente porque assim você é a ferramenta por mais que você fale assim ah tenho fé na espiritualidade eu tenho fé no guia tudo bem tudo bem isso daí a gente já sabe você tem fé beleza parabéns mas tenha fé em você porque você é a ferramenta e se você como ferramenta não acredita não acontece e aproveitando aqui né você falou do seu trabalho e tal e é um trabalho excelente que a editora Luanda fez também né ah com certeza a capa maravilhosa o material da capa o material interno tem muita gente que fala assim ah eu gosto daqueles livros com a folhinha branquinha a folhinha branquinha dificulta a sua a sua leitura dificulta porque aquela folhinha branquinha ela vai cansando a vista é e por isso que você dorme quando você assiste vídeo aí quando você lê um livro aí você dorme você dorme porque a folha é branquinha essa aqui ela é mais suave e tal dá pra fazer a leitura e eu vou te dizer uma coisa quem é bom de leitura em um dia consegue fazer a leitura porque é uma história que te prende te prende eu falei com você quando eu comecei a ler eu te falei eu comecei a ler no sábado ele chegou pra mim na sexta eu falei putz na sexta eu vou tirar uma foto vou mandar pro Thiago mas não dá pra começar a ler eu tenho compromisso aí no sábado eu fui dar aula de teologia quando eu voltei da aula eu comecei a ler e aí eu não queria mais parar aí eu falei não eu não posso parar não posso parar mas eu precisava parar e aí eu tive que parar e voltei a ler na segunda aí na segunda por volta da hora do almoço eu terminei e te mandei mensagem também terminei o livro com certeza maravilhoso eu já fiz um vídeo aqui fazendo a leitura da orelha do livro aqui e tal pro pessoal então vocês podem procurar aí pesquisa aí no meu canal Lúcifer vai ter um pouquinho vou pôr a capa aqui pra vocês verem vai ter um pouquinho da leitura que eu fiz vocês quem acompanha o canal sabe que eu não fico indicando livros eu não fico pegando toda hora tem muitos livros que eu já fiz a leitura livros de pai Rubens Ancene livros de pai Diamantino livros que eu já fiz a leitura gostei mas não fico indicando mas esse aqui eu tive que indicar porque foi especial e eu vou te dizer o que foi especial porque teve uma eu te falei eu falei com você pelo whatsapp falei que ele foi muito legal que ele foi especial e eu vou te dizer vou dizer aqui pro pessoal o que mais marcou em mim no livro tudo foi marcante a história a vivência do personagem do Lúcifer o que ele passou o que ele sofreu ali tal e as vezes a pessoa até fala nossa mas esse sofrimento foi rápido foi rápido no livro no livro no livro mas o que me marcou foi o seguinte muitas vezes principalmente quando você é dirigente de terreiro você faz alguns rituais que são passados pra você ah meu filho faz tal ritual tal dia tal hora ou pra abrir os trabalhos faça isso faça aquilo faça aquilo outro e por mais que você sinta a energia sinta o axé daquilo as vezes você se questiona você fala assim ah mas será que precisa mesmo será que é importante será que e aí sem dar spoiler do livro eu vou falar o seguinte em determinado momento você com a visão da espiritualidade você percebe a diferença que fez um ritual uma coisinha bem firmada a diferença que fez quando numa frase uma frase não vai detonar o livro mas numa frase quando ele fala assim eu pude enfrentar porque eu sabia que lá elas estavam fazendo o que eu tinha mandado exatamente então a gente percebe eu até me arrepiou exatamente a gente está com frio aqui hoje estamos todos em bolsa então não dá pra ver que arrepiou mas até me arrepiou por quê? porque muitas vezes a gente não tem noção da importância daquele detalhe ah eu quero meu filho que você firme uma velha e coloque um copo de água às meia noite em ponto em tal lugar da sua casa aí você fala ah putz meia noite cara estou mal cansado vou dormir e você não sabe o que tem por trás né é isso não tem nada a ver com o livro mas assim pegando o gancho nada mais é do que quando é passado uma receita pra quem é consulente ou pra quem é médium ou até pra gente que às vezes os nossos mentores vêm e falam ó tem que fazer assim assim assado filho gente eles podem estar abrindo portais e eles vão precisar com a energia ígnea eólica mineral com toda a energia e nada mais é isso que eles estão fazendo acontece na história ele está abrindo um portal pra poder realizar uma determinada situação que a gente não vai falar não vai falar é impressionante porque assim no livro eu não sei se todo mundo consegue captar essa essência mas ele está lidando com alguém que é da Umbanda alguém que é de um terreiro e aquilo tudo que acontece ali não é algo excepcional que aquela pessoa faz é o dia a dia do terreiro é aquilo que a gente vê todo dia ali na prática então ter a oportunidade de ter essa visão pelo outro lado é impressionante porque eu já li alguns diversos livros vamos dizer assim de pai Rubens psicografado eu sei que você também tem um grande respeito pelo trabalho do pai Rubens eu li diversos livros mas nenhum deles mostrou a interação entre o espírito e a matéria no chão do terreiro é isso é verdade não é você vai para a ancestralidade você aprende coisas sobre a evolução sobre os mistérios sobre receber mistérios divinos sobre combater sobre forças das trevas você aprende muito mas nenhum deles cruzou espiritualidade e chão de terreiro não e é isso que te traz e é o que eu tive de feedbacks de leitores e tudo mais outros dirigentes também inclusive até o pai Paulo do Ger que vai fazer faz o prepasso desse livro o que chama a atenção dele e inclusive é o que ele coloca aqui nas frases nas linhas que ele faz o prepasso é justamente isso e aí gera essa identificação da pessoa do que está acontecendo em uma gira e o que você está lendo aqui exatamente e isso é demais você se identifica você que frequenta um terreiro se identifica isso é demais é sensacional serve para desmistificar um pouco da questão do nome porque Lúcifer é um nome muito utilizado por outras religiões para associar ao mal e a gente acaba aprendendo que realmente é um caminho de luz sim só assim um detalhe para alguém aí que pode estar vindo cair de paraquedas quem isso tudo vai acabar demônios da goécia essa obra não tem nada a ver com isso aqui nós estamos falando do Lúcifer enquanto arquétipo Exu dentro da religião de Umbanda onde ele representa simplesmente um Exu de Oxalá e esse livro também relata muito essa energia universal e cósmica da fé então esse livro é um livro onde a gente fala é muito de fé e é por isso que eu acho que traz essa identificação da obra com o leitor só para pegando um gancho do que você falou às vezes as pessoas confundem por conta do nome e o que eu queria deixar aqui para o pessoal é que vocês compreendam que não está se falando do Lúcifer como se vê popularmente mas sim de um ser humano de um espírito que teve uma jornada e recebeu um grau espiritual e a esse grau espiritual se dá o nome de Lúcifer então quer entender melhor www.editoraruanda.com.br barra livros barra Lúcifer ou barra livro barra Lúcifer eu vou deixar o link aí para vocês mas se vocês quiserem fazer também uma compra direta ou alguma coisa do gênero tem sempre o meu whatsapp aí no final tem os meus contatos fala comigo eu falo com o Thiago a gente manda aí se quiser pegar comigo vai pagar o Thiago manda com o dedicatório manda com o dedicatório se você tiver uma lojinha tiver alguma coisa que quer colocar ali procura a gente também também está em lojas físicas está na Martins Pontes da Avenida Paulista para quem é de São Paulo para quem é da Baixada Santista está na Martins Pontes também da Avenida Ana Costa em outro site sai também de grandes livrarias em breve em outras livrarias também mas assim eu recomendo para você porque vai chegar mais rápido ir direto pelo site da editora é no site da editora o site é bem claro é bem direto você consegue achar com facilidade e lá já pega o frete vai direto para você o frete é baratinho é super tranquilo tá gente e Beto vamos falar assim rapidinho né Editora Aruanda é uma nova editora que está aparecendo no mercado livreiro umbandista é uma editora exclusiva de assuntos umbandistas sabemos que existem outras ótimas editoras aí mas essa é uma editora que se debruça para a nossa causa né então Lúcifer está aí está chegando agora também umbanda em casa do Beto então também está todo mundo aqui ansioso para a chegada dessa obra vai ser maravilhoso a gente vai fazer uma festa danada com certeza com certeza a editora Aruanda a especialidade dela vai ser umbanda e é o que eu sempre falo para os meus irmãos aqui tanto no canal quanto nas lives vamos valorizar quem é umbandista umbandista compra de umbandista umbandista ler livro de umbandista vamos nos fortalecer já tem muita gente batendo na gente a gente não tem porque brigar entre nós eu vou encerrar isso aqui beleza para a gente voltar com outros então vamos brincar aqui vamos falar de semana Beto e Tiago no canal Umbanda Só Umbanda e a gente faz aqui mais alguns vídeos para colocar essa semana no ar um grande abraço a vocês muito obrigado a todos axé axé